Artista da Terra Todo dia, todo santo dia Artista da Terra Tá botando pra quebrar Quebra fogo todo dia Todo santo dia De papo a jovem Não tem jeca nem tem joia Vou te ver no dia a dia Lá na rádio vou dizer Que a linhoca é grande Ou é pra pescar traíra Dançar catira Só catira com você Poeta lindo Já me deu até troféu Enrola lindo e não dobra Fruto da terra tem mel O velho índio Tá pintado de carvão Canta a artista da terra Passarim do jalapão Artista da terra Também é filho de Deus A costa da terra Também canta sonho mesmo A costa da terra Tá botando pra quebrar Quebra fogo todo dia Todo santo dia Um que pensa que canta Outro finge que paga Um não conta vantagem Outro a rota abacaba Se é braga ou brega O porrão se entrega Quando escuta o forró Que o forró é gostoso Contigo que cruzaga O cantor é da terra Mas não vira praga Nosso show é cultura E a fartura é de mandioca Nosso chapéu é de paia Nossa flauta é de taboca Nosso show é cultura E a fartura é de mandioca Nosso chapéu é de paia Nossa flauta é de taboca A costa da terra Também é filho de Deus A costa da terra Não nem canta sonho mesmo A costa da terra Tá botando pra quebrar Quebra fogo todo dia Todo santo dia Um que pensa que canta Outro pensa que paga Um não conta vantagem Outra rota abacaba Se é braga ou é brega O porrão se entrega Quando escuta o forró É O forró é gostoso Contigo que cruzaga Cantor é da terra Mas não vira praga Nosso show é cultura E a fartura é de mandioca Nosso chapéu é de paia Nossa flauta é de taboca A costa da terra Nosso show é cultura E a fartura é de mandioca Nosso chapéu é de paia Nossa flauta é de taboca E a fartura é de mandioca Nosso chapéu 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 é de mandioca Obrigado.